Olá, tudo bem? Aqui é o Mauro, canal Mauro RD Bonsai. Estamos aqui, finalzinho da tarde, mostrando um pouquinho das minhas plantas. Olha as flores, a flor da MS Lara, a coisa mais linda, e olha a minha grandona, como que está de flor. Estou esperando ela acabar a florada para fazer o transplante e o levantamento de caldex, mas está difícil para acabar a florada dela. E eu tenho uns amiguinhos que estão me ajudando a polinizar. Olha aqui, eu não fiz polinização nessa planta, não fiz, e ela está vindo vagem para todo lado. Olha elas aí. Tem uns amiguinhos aqui que está me polinizando as minhas plantas. Que bom. Menos a polinização sem saber o que vai ser, né? Olha que linda. Que maravilha, que espetáculo de flor. Essa aqui é um show de flor. Olha o tamanho dela. É uma das minhas gigantes. Logo, logo eu vou estar transplantando ela também. Olha a vagem aqui, olha. Olha que florzinha bonita, linda. A minha trança está aqui. Olha ela aí. Vai dar uma florada aqui em cima agora. Já vou ter que fazer o levantamento de caldex dela também. Olha esse caldex aqui. Que coisa linda, gordo, gordo, gordo. Olha aí que bonito. Olha a vagem. Que coisa linda. Mas hoje eu estava ali plantando, fazendo o transplante das minhas mudinhas. Fiz essas aqui. Fiz mais um pouco dessas aqui. E aí me chegou lá a minha ajudante, a Ana Lara, com a coleguinha dela, a Lívia. E aí começaram a plantar as mudinhas. Posso plantar? Falei, pode. Aí pegou as duas e começou a plantar. Vou mostrar aí para vocês o trabalho das duas. Acompanhe aí o vídeo. Bom, estamos aqui no nosso plantio de mudas de rosa do deserto. E olha quem está plantando ali, olha. A Ana Lara e a coleguinha dela, a Lívia. Eu apareci no quadro em todos os vídeos. Oi. Tudo bem, Lívia? Sim. Dá um oi aí para o canal Maura e Bonsai. Aqui. Oi. Olha aí, olha. Como é que ela plantou bonitinha. Olha lá elas plantando, olha. Olha lá onde já estão as plantinhas. É bem fácil fazer as plantinhas. É fácil? Vou pegar logo tudo de lá. A Ana hoje, em vez de ficar olhando, ela resolveu colocar a mão na massa. Resolveu plantar as mudinhas. Eu já vi. E eu também aqui. Aí, olha. E a Lívia estava aqui em casa também e resolveu plantar também. Eu estava aqui fazendo o meu transplante das mudinhas, né? Terminando de fazer o que nós começamos outro dia. Aí elas vieram e quiseram plantar também, olha. Olha lá o tanto que já tem lá, já. Já tem mil. Olha aí, olha. Como é que está aí, Ana? Plantando as mudinhas, Ana? Legal. Legal? E deixa o like. É, deixa o like lá no canal. É, gente. É isso aí. Esse é o canal Maura RD Bonsai. Estamos aqui com as crianças plantando as mudinhas de rosa do deserto. Só tem mais três aí, olha. Olha aí, olha. O Liz, o vô, esse foi o substrato que eu ajudei você a fazer? Sim, esse aí foi. Eu ajudei esse substrato que eu vou fazer. Sabia, Liz? Legal. Deixa eu colocar mais substrato ali para elas e já eu volto. Aí, agora já tem mais substrato e elas continuam aqui plantando. Mas está acabando já. Coloquei muita terra. Eu tenho que pôr um pouquinho para a planta caber. Ela não pode ficar muito funda no vaso. Coloca a meia terra, depois coloca a plantinha e depois enterra de novo. Isso. E ela fica pronta. Olha aí, Ana. Eu ensinei a Lívia a fazer aqui. É, ensinou mesmo. Está indo embora. Muito bem. E já tem só um. Está acabando, só falta uma. E essa sobrou para mim. É isso aí. Esse foi o nosso plantio das mudinhas. Liz, olha como eu faço. Bom, depois de termos visto umas flores lá no viveiro e acompanhado o trabalho das meninas transplantando as mudinhas, vamos dar continuidade aqui com os levantamentos de caldex. Tem umas plantas aqui que ainda preciso fazer o levantamento de caldex. Essa daqui mesmo é uma. Acabou a florada. E ela está num estilo muito bonito para mim fazer ela num estilo bonsai. Provavelmente esse galho aqui eu tirei ele fora, mas não agora, depois. Lembrando que essa planta aqui é em comemoração, é um presente meu, Mauro, do canal Mauro RD Bonsai. É um presente em comemoração aos mil inscritos no vídeo. Eu vou escolher um comentário lá e vou presentear com esse enxerto. Ok? Então já vão lá, assistam o vídeo e comentem. Deixem lá seus comentários. Eu vou escolher um comentário e vou dar esse enxerto de presente. Muito bonito. Está marcado. E para o final do mês eu vou presentear mais dois com kits de sementes. Nos dois vídeos mais bem visualizados novamente. Ok? Então já vão lá, já assistam, deixem lá seu like e comentem que eu vou escolher, dentre desses dois vídeos, um comentário para presentear com o kit de sementes do canal. Ok? Pode ser esse vídeo, pode ser o vídeo dos mil inscritos, eu não sei. No último dia do mês, na live, às nove horas da noite, nós vamos ver os dois vídeos mais bem visualizados. E dentre os comentários, eu vou escolher um comentário cada vídeo e vou presentear com semente. E vamos lá para o nosso trabalho. Muito bem. Aqui está o que nós fizemos. Bonita, majestosa. Essa belezura nós fizemos a limpeza das raízes dela. Olha que coisa mais linda. Essa daqui também nós fizemos a limpeza das raízes dela. Olha que escultura que está virando isso aqui. Maravilhosa. Essa daqui também. Não foi preciso limpar que eu vou fazer o levantamento de cáldex dela logo, logo. Só aproveitar essa florada que tem aqui ainda e nós vamos trocar ela de vaso. Trocar de vaso não. Vamos fazer o levantamento. E a poda. Aguarde. Tem essa daqui. Ela, depois que eu transplantei ela para cá, ela não se desenvolveu direito. E nós vamos precisar fazer o levantamento de novo, fazer o transplante outra vez. Mesma situação essa daqui. Começou a brotar e amarelou. Estava lá num cantinho cheio de mato. Vamos fazer o levantamento dela. Vamos começar por ela. O vaso sai fácil. Ela não tem raiz para fora. Vamos ver se vai dar para nós fazer o levantamento ainda hoje. Vamos tirar esses mato. Para dar uma observada melhor, ver como é que estão essas raízes. Por que ela não se desenvolveu. O substrato não está legal. Está muito encharcado. É uma das mais antigas minhas. Eu ainda não estava com o substrato muito adequado. Estava fazendo os testes ainda. Este um que eu estou usando agora. Tem o card dele aí onde eu preparei o substrato. Eu e a Ana Lara. É com palha de arroz. Ainda estou testando. Mas parece que os resultados estão sendo melhores. Do que usando a areia lavada. Vamos acompanhar os desenvolvimentos das minhas experiências. É, aqui é o problema. Onde está o problema dessa planta? Está dando o apodrecimento de caudetes. Por isso que quando a gente percebe uma planta que não está se desenvolvendo, retira logo do vaso. Não deixa não. Aí, olha. Vamos ter que dar uma limpada aqui. Lavar bem isso aqui para cortar aqui. Olha aqui onde está o problema. Então, vamos começar a nossa limpeza. Vamos começar cortando um pedaço aqui. Vamos por partes. Tchau, 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 tchau. retirei a parte podre que estava apodrecendo vou aponhar a canela e vou plantar porque onde eu cortei vai ficar para fora então vai dar para acompanhar como é o processo de recuperação isso é a canela? como você descobriu que ela estava tendo problema? retirei ela aí vamos fazer um levantamento aqui vou ter que amarrar ela não vou limpar essas raízes agora me ajudando, segura aqui a planta vem para cá já faz tempo que eu vou aparecer aqui né? como o corte ficou aqui, harto aqui ó, não tem problema de eu plantar ela agora depois eu amarro ela, vamos deixar ela aqui agora que essa daqui é outra que não se desenvolveu já lavei, já ponhei ela aqui no vaso e já essa aqui está pronta essa aqui vai ficar desse jeito mesmo, não vou nem podar essa daqui eu não vou fazer nada, só vou tirar e vou colocar no vaso e vou colocar no outro vaso vamos lá já vou deixar um pouquinho alta né essa foi a mais fácil aí, tá bom beleza? se inscreve ali no canal tchau 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 Obrigado.